A tristeza bate, coração a pé Nossa infância foi uma grande festa Hoje na favela você é lembrado Por ser um traficante que anda armado Mano, do que valeu com tanta correria Virou tristeza pra nossa família Com muita dor eu lembro daquele dia Na traíragem morreu na covardia Parceiro, você deixou muita saudade Lembro de um sorriso grande e amizade Quando você decidiu mudar de vida Achando que o crime era a única saída Sinto muita falta de estar do seu lado O dinheiro te deu o corpo todo furado Mais um pra virar exemplo de vida A morte é o fim da vida bandida No mundão a gente tem que aprender a viver Se vacilar, não tem outro amanhecer Ó Senhor, ilumine meus caminhos Na caminhada teve muitos espinhos Muitas pessoas vieram me derrubar Eu tenho fé que a vitória vou conquistar Jesus abençoar Jesus abençoa Jesus abençoa e os amigos meus Saudades daqueles que estão com Deus Separados pela criminalidade Fico triste por essa realidade Por ser parados pela criminalidade Amigo, você deixou saudade Mano, do que valeu tanta correria Virou tristeza pra nossa família Com muita dor eu lembro daquele dia Na traíragem morreu na covardia Parceiro, você deixou muita saudade Lembro de um sorriso grande e amizade Quando você decidiu mudar de vida Achando que o crime era a única saída Sinto muita falta de estar do seu lado O dinheiro te deu o corpo todo furado Mais um pra virar exemplo de vida A morte é o fim da vida bandida No mundão a gente tem que aprender a viver Se vacilar não tem outro amanhecer Ó Senhor, ilumine meus caminhos Na caminhada teve muitos espinhos Muitas pessoas vieram me derrubar Eu tenho fé que a vitória vou conquistar Jesus abençoa Jesus abençoa os amigos meus Saudades daqueles que estão com Deus Separados pela criminalidade Fico triste por essa realidade Por ser parados pela criminalidade Amigo, você deixou saudade Acesse pancadãohit.com Nós temos a fórmula do sucesso Acesse pancadãohit.com